Bem-vinda à minha página, especialmente traduzida para você. Meu nome é Rosane Gibson, eu sou Light Coach, formada por uma das melhores escolas americanas, chamada IPEC, Instituto de Excelência Profissional em Coach. E há 15 anos eu desenvolvo um trabalho de crescimento pessoal com mulheres, ensinando elas a dançarem em suas vidas e decidirem ser felizes. Eu mostro a mulheres solteiras um caminho de encontro a si mesma, onde elas aprendem a fazer escolhas conscientes para suas vidas, conectando o coração e a mente para criar a minha mudança, independente de estar ou não no relacionamento. Aqui você encontra o programa que você precisa, em sessões particulares e em grupo, para desenvolver sua autoestima, seu autoconhecimento, ter sucesso no amor, na vida profissional e em tudo o que você deseja. Abaixo você vai encontrar uma série de vídeos que eu gravei especialmente para você, para que você possa começar um trabalho que eu chamo de A Road to You, um caminho para você. Que tal você conectar comigo via Facebook? Aparece lá? Fale um oi. Adoraria te conhecer. Obrigada pelo seu interesse em conhecer o meu trabalho e espero que você encontre um grande benefício nessa página. Música 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 Amém.